Galerinha, antes de começar o vídeo, eu só quero falar pra vocês que eu fiquei mais ou menos 10 horas jogando nesse servidor. Foi um dos dias mais cansativos que eu tive pra fazer esse Pokémon, porque eu fiquei mais ou menos as 9 da manhã até as 10 da noite, então com certeza passou. Mas como eu dava umas pausas, ia comer alguma coisa, ia fazer alguma coisa, mas acho que o total bruto dá mais ou menos isso umas 10 horas de jogatina. Antes que alguém reclame como é que eu fiquei tão rápido assim. Eu não sei se eu vou brendar mais algum tipo de Pokémon nesse nível, porque é algo muito demorado, muito complicado, e também tá chegando nas finais, então provavelmente não vai ter mais tempo pra eu estar fazendo isso. Espero que vocês entendam, espero que vocês curtam desse vídeo, desculpa se o vídeo ficou muito curto, acho que ele ficou mais ou menos aí uns 10 minutos de vídeo, mas eu mostro pra vocês como é que funciona esse Tyrannitar que ficou show de bola. E aqueles que às vezes acabam falando várias vezes bobrinha, tá aí, é isso aí, a gente passa 10 horas jogando, e é isso mesmo, então curta aí um Tyrannitar que tem mais ou menos 400 de dano em ataque, é absurdo. Então eu vou nessa e bom vídeo. Hell Sky e Shazam! Bom, esse aqui é a continuação do último vídeo, e finalmente nasceu o nosso Tyrannitar, nasceu, e eu estou tipo pistola pra ver como é que vê. Cara, antes de tudo vamos pro suspense, eu quero ver o move dele. Perfeito, aqui está o Dragon Dance, que é o que nós precisamos, porque ele aumenta o ataque e o nosso speed. Agora, azedo, agora azedo, agora eu preciso saber qual que é o nosso tan 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 status. Mano, tem que ser a Damante ou Jolie, tem que ser um desses dois. De preferência a Damante pra nós ficarmos mais bolados. E vamos ver... Que? Jolie, Jolie, é a Damante 2. Caraca, mano. Vocês podem pensar que é bobagem, cara, mas... Mano... Nós vai ter o Pokémon mais forte desse trem. Ou um dos mais fortes que vai se encaixar com o nosso Raikwaza, Mewtwo e, obviamente, o Tyrannitar. Eu acho que aí fechou, porque ainda vai ter o Gengar. E aí, lógico que vou mostrar pra vocês qual era o meu Pokémon secreto. Mas, com esse Tyrannitar aqui, não tem como eu não deixar ele, porque, tipo... Véi, vocês vão ver. O que eu vou fazer agora, então? Vou opar esse meu Pokémon. Como é que eu vou opar ele? É bem simples. Eu vou pegar minha Chance. E pegando minha Chance, eu já fico full pistola. E eu vou fazer agora isso. Eu vou fazer isso agora. Então, vamos vir aqui pegar a Chance. E, beleza. Com a Chance, o que eu faço? Eu venho aqui. Eu vou tentar, mas vamos ver se não vai bugar. Normalmente, ele buga. Mas, vamos ver quantos... Vamos ver se eu consigo fazer um Trenk. Se não bugar, eu vou mostrar pra vocês o começo. E, depois, eu... Não, não, não. Pera, 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 pera. Pera. Dá o round. Dá o round. Beleza. Eu tenho que vir e colocar isso aqui, porque vai aumentar o meu ataque. Beleza. Então, vamos colocar aqui. Aí, eu venho e troco pela Chance. Nossa, tinha que comprar a vida dela. Mas, ah, não. Ela não vai morrer, porque ela aguenta bastante ataque especial. Vou dar um Fire, pra ver se ele fica queimando. Não ficou. Vamos dar um Double, então, aqui. Beleza. Já recupero ele ali. Pá. Já dá um Double aqui. Beleza. Matei. Ganho 3K e pouco de XP. E nós UPA com os levels. Nossa. Olha o tanto. Eu tô ganhando 3 em HP. 2 em ataque. Eu tô ganhando 1 em Speed. 2, 2, 1. 2, 1. Aí, eu queria ganhar mais em Speed. Se eu ganhasse... Opa, ganhei 2 em Speed agora. Agora ficou da hora, hein. 2 em Speed é GG. Beleza. Eu fico assim. Aí, eu vou dar Run. Aí, eu dou Run. Dou Run pra não bugar. Porque se eu for lutar de novo, é capaz de dar aquele bug muito louco. Eu fico fazendo mais ou menos isso. Upando o Pokémon até ele pegar o Level 100. Eu uso a Chance. Quando vocês viram, a Chance, ela dá muito XP. Então, tipo, isso ajuda muito. Muito. Mas, eu vou ficar aqui até a hora que eu pegar o Level desejado. E eu mostro pra vocês. Enfim. Me preparai... Me... Ixi. Rola. Me preparei aqui. Agora, vamos ver qual que é a fita desse trem doido aqui. Vamos dar uma bisula. Eu sei que eu vou levar Hit Kill. Pelo fato que meu Pokémon Linha de Tira e Tarde no selendário. Eu tô lutando contra Endário Boss Level 120. Então, é certeza que eu levo o Hit Kill. Então, eu não vou aguentar o Mewtwo. O Mewtwo é certeza que eu não aguento. Porque, tipo, se parar pra pensar, é quatro vezes a mais de dano. E é um Boss Level 120. E ele é, digamos que, né? Mewtwo. Então, aqui mesmo, pra conseguir ganhar só você sendo lendário contra lendário. Nesse aqui, né? É óbvio. Beleza. É um Lugia. O Lugia já ficou com pouca vida. Agora, dá pra aproveitar e jogar o Tiranitar, então. Já que é um Lugia. Não tem problema. E dá pra eu já me dar os boosts aqui. Com o Dragon Dance. Se ele não morrer... Ele vai morrer no próximo round. Mas, eu vou conseguir dar mais um boost. Beleza? O único cara jogou esse Pokémon filho da mãe. Isso é chato, cara. Porque, tipo, esse Pokémon, né? O Kyogra, ele pode me dar hit kill dependendo do golpe que ele usar. Com certeza esse cara tem golpe. O que que eu vou fazer? Eu vou trocar. Vou trocar pelo Lugia. Vou dar hit kill nesse filho da mãe. Vamos ver se eu consigo dar hit kill. Vamos ver. Eu acho que eu consigo sim. Provavelmente eu dou hit kill nele. Tranquilo. Vamos lá. Eu desenho aqui. Esse aqui. Nossa, se eu tivesse usado mais um... É que eu tô usando um outro golpe. Vamos lá. Beleza. Tá. Agora eu vou morrer. Deixa eu ver quem que eu encontrei. O Roll Roll. Beleza. Acho que o meu ultrador se dá bem contra o Roll Roll. Eu vou só usar isso aqui. Só pra usar mesmo. E ok. O problema é que agora eu tirei vida dele, né? Eu não devia ter usado esse golpe. Eu marquei. Mas, enfim. Jogo justo que eu também estou fraco. Beleza. Eu vou já... Eu já usei dois. Será que eu uso o Giga Impact? Ou uso o Stone? Vou usar o Stone. Pra ver. Oi, esse Pokémon tá rápido, hein? Nossa! Então, não dá pra eu saber como que foi isso. Pelo fato de que... Enfim. É que vocês entenderam. Provavelmente eu vou morrer. Porque eu já tô pegando fogo. Tô com pouca vida. Mas vamos ver. Qual que é o dano que eu necessário dar no Skyl com golpe normal. Olha só. Deu muito dano. Então, quer dizer que esse dineritar... Ele está forte. Realmente, ele está muito forte. Eu praticamente gostei bastante dele. Ele vai dar trabalho. Então, provavelmente, eu vou deixar ele claro. Com certeza. No time. Só que óbvio que eu tenho um segredinho ainda com ele na manga. Que eu já deixei lá. Tem tanto na loja do Maicon. Eu peguei um TM lá. Que eu não vou falar qual é. Porque vai ser um segredo. Deixei lá. Eu deixei algumas coisinhas pra ele lá também. Ah, ele vai ver quando vê lá. Eu deixei... Na verdade, eu deixei nada demais. Tipo... Eu deixei um TM lá. Deixa eu até mostrar pra vocês. Que se não vocês vão falar que eu tô trolando. Não vai estar trolando. Deixou nada não. Apesar que eu posso pegar coisa de graça lá. Mas enfim. Eu deixei só pra não rolar treta mesmo. Com vocês nos comentários aí. É óbvio, né? Vamos lá. Eu deixei aqui pra ele. Deixa eu mostrar pra vocês. Não é muita coisa. Mas enfim. Vale pra ele esse TM. Eu não sei porque ele deixou esse TM lá. É um TM bom pra Adel. Eu deixei esse aqui. Do Skistone. Pra evoluir Pokémon Dark. Carbos. E deixei essa TM aqui do Slugbomb. Uma TM por três coisas. Está ótimo demais. Eu queria muito testar esse Pokémon. Tiranitar. Com alguém. Eu vou ver se eu consigo testar ainda. Sei lá. Com o João. Ou com o Maicon mesmo. Eu não sei. Ou com o Portugou. Com alguém. Eu vou estar testando com alguém. Porque lá vai ser melhor. Pelo fato que vai ser Pokémon de igual pra igual. Digamos de levels. E não vai ser diferença. Tipo de boss. E etc. Infelizmente. Os únicos Pokémon que consegue. Bom. Uma da realidade. Os únicos Pokémon que já conseguiu dar hit kill. O Tiranitar conseguiu dar hit kill em um Rohou. Vamos dizer que sim. Porque o Rohou não tinha perdido tanta vida. Então digamos que ele deu um hit kill. Mas os únicos Pokémon mesmo que consegue. É o meu Mewtwo. E o meu Rayquaza. Mas o Tiranitar. Ele já está na minha lista. De como o terceiro Pokémon mais forte. Que eu tenho. Digamos de Pokémon normal. Que não seja lendário. Ele é o Pokémon mais forte. Dessa. Minha lista. Porque ele é bom. Ele é o Pokémon mais forte que eu tenho. Infelizmente o Tiranitar não tem muito speed. Mas com certeza eu vou conseguir fazer. Um bom estrago. Com esse Pokémon. Mas enfim. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse Tiranitar. Que é um lendário. Digamos que ele é um lendário. Porque a força dele é uma força bruta. E vocês vão ver. Vão ver. O próximo vídeo. Se eu conseguir achar um duelo. Eu vou mostrar pra vocês. A força verdadeira desse Tiranitar. Porque vocês viram o dano que ele deu naqueles Pokémon normal. Eu não tenho nenhum Pokémon normal. Que faz isso. Não tenho nenhum Pokémon normal que faz isso. Vocês sabem o jeito que eu ganhei daquele Mario com Pokémon normal. Que foi com o Gengar. Que eu utilizei ainda o Destino Bom. Porque eu não tinha como eu ganhar lend com isso. E o outro foi o Cyblade. Que o Cyblade não toma dano de Mewtwo. A não ser que o Mewtwo tenha algum outro golpe. Que não seja feito. Tipo um golpe. O Focus. O Focus. Ah. Aquele no soco de fogo que ele tem. Ah enfim. Dele consegue dar dano sim. No. No Cyblade. Mas enfim. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E tenham entendido. E não tenha ficado muito inspecionado. Pelo fato de eu não ter conseguido ganhar do Mario. É que eu não consegui né. Porque. Como posso dizer. Mewtwo leve 120. É complicado de se lidar. Groudon 120. Também é bem complicado de se lidar. Um Kyogre. Quase Demo Hit Kill no Kyogre. E Demo Hit Kill aí. Em um Roll Roll. Que são bosses leve 120. Cara. É isso que eu quero que vocês entendam. São Pokémon muito forte mesmo. Que dão muita pancada. Agora imagine. Isso aqui cara. Cara. Vem aí. Podem ver. Quem tem esses status aqui. É. Não é pouca coisa não. Mas o importante também. Nem é muito os status dele. O importante. É. Esse move que ele tem aqui. O Dragon Dance. Isso aqui vai me levar. A vitória. Vai dar um bom trabalho. Para muita gente aí. Eu tenho certeza disso. A não ser que. Sei lá né. Algum Pokémon aí. Esteja com uma velocidade muito alta. Mas é isso galera. Se você gostou desse vídeo. Eu conto com o like de vocês. Se inscreva no canal. Não me deixa de seguir no Twitter. Que é. Arroba SkyUMS. E é isso aí. Eu vou nessa. Falou. E fui. Oh Ine. Não. Oh Ine. Não. 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 Calma. Pensa bem o que você vai fazer cara. Ó. Pensa muito bem o que você vai fazer. Sabe por quê? Não. Calma aí. Calma aí. Calma aí.